É, exatamente, uma operação que estava sob o comando da... me foi designado essa operação pelo comando da corporação, comandante do CPI, e me foi apresentada algumas equipes que participaram, foi uma operação integrada, foi toda a polícia militar que participou dessa ação. Nós começamos com a prisão de um indivíduo que participou do ataque lá em Catu, com a guarnição de Catu e a do choque, ele estava de posse de uma arma de fogo, e ontem nós estivemos estabelecendo um planejamento com as equipes de inteligência da DIA e do 27º Batalhão, e o monitoramento devido com relação a de onde partiria esse possível ataque novamente à região de Catu, nós já tínhamos tudo monitorado, detínhamos as informações, e estávamos aguardando justamente a sexta-feira, porque a previsão era de saída de Mocajituba por volta das 18h, entre 18 e 20h, mas a equipe de inteligência foi lá e interceptou, conseguiu fazer a prisão de três desses indivíduos de altíssima periculosidade, e as províncias já estão sendo tomadas, e as armas foram localizadas e apreendidas aqui na região de Achichá, e estão aqui a escopeta 12, a submetralhadora, vulgo macaquinha, que foram utilizados nos ataques, são armamentos que foram utilizados nos ataques, no ataque de Achichá, está certo? A pistola 100, um revólver 38 aqui, e o outro 38 que foi pego, apreendido com o integrante que estava lá na região de Catu. Então foi uma operação bastante exitosa, uma operação integrada envolvendo o sistema de inteligência da Polícia Militar, as equipes especiais, iniciamos hoje a operação Saturação em toda a região, para manter a preservação da ordem pública, com equipes especiais, vindo de Chapadinha, a Força Tática de Chapadinha, do Batalhão de Chapadinha, ali a Força Tática do Batalhão de Itapecuru, a nossa Força Tática aqui, duas guarnições do CME, do Comando de Missões Especiais, então nós vamos dar cobertura agora em toda a região, de Bacabeira, Santa Rita, Rosário, até a região do Munir. É, dizer que um ponto final nunca é dado, briga com facções criminosas, a facção nunca acaba, as facções estão espalhadas por todo o Brasil, depois da fuga dali do Rio de Janeiro, elas se espalharam por todo o território brasileiro. O que nós podemos fazer é tentar controlar, que é o que nós fazemos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que vai dar prosseguimento agora nas investigações, né, mas é preciso um trabalho integrado, integrado com os órgãos de segurança pública municipal, secretarias municipais, que precisam atentar para o aliciamento de menores, que nós encontramos muitos menores envolvidos, impunhando arma de fogo, então nós temos que atentar para isso, que é um trabalho de segurança pública, não é só a questão de depoliciamento, não é só uma questão de policiamento ostensivo, mas é uma questão também de todos os órgãos fazerem parte, sistema de iluminação, desde o sistema de iluminação e de infraestrutura, como também o sistema de educação dos municípios, do Estado e tudo. E assim nós vamos conseguir impedir, é um trabalho construtivo, onde nós vamos construir uma, vamos procurar construir uma muralha entre aquele menor que está fora de sala de aula e que está sendo aliciado por um indivíduo desse criminoso.